O Partido da República entende que a política precisa de renovação. Na cidade de Altaí não é diferente. É por isso que trabalhamos por mais investimentos em educação, lazer, segurança e saúde. Assim, proporcionamos mais desenvolvimento local e regional. É isso que o PR quer, é isso que o PR faz. O PR, é isso que o PR quer, é isso que o PR quer.